Oi e aí jovens bom esse vídeo aqui é o vídeo mais completo que você vai achar no YouTube tá a respeito de como instalar a HyperOS China no Poco X5 Pro tá é o vídeo mais completo é esse vídeo é exclusivo para o Poco X5 Pro tá e jovens deixa eu falar com vocês depois desse vídeo você não conseguir instalar você simplesmente pode desistir tá é o vídeo mais completo que você vai ver no YouTube sobre instalação da HyperOS China no Poco X5 Pro lembrando que eu vou fazer tudo desde a instalação do TWRP até a finalização do processo o vídeo é longo tá eu já vou visando o vídeo vai ficar longo mas o vídeo extremamente necessário tá e para você tá e outra coisa ela vai ela pode atualizar via OTA tá quando sair atualização ela pode atualizar via OTA porém se ela atualizar via OTA você vai perder o útil vai perder o TWRP se por acaso você perdeu o TWRP vai desconfigurar tudo e a configuração de novo é a coisa mais simples do mundo se você quiser um vídeo de como fazer essa configuração caso o TWRP e o root saiam por causa de uma atualização via OTA coloca nos comentários e eu vou fazer o vídeo para vocês também tá então seja o tutorial passo a passo se possível assista o vídeo inteiro primeiro para depois você ver o que que você tem que fazer tá é muito importante essa introdução aqui é necessária porque eu vou dividir o vídeo em quatro partes tá primeiro instalação do TWRP instalação da ROM é liberação de é tradução e depois liberação de o recurso certificação então fica até o final o vídeo cumprido mas vale muito a pena e dá aquela força dá um like inscreve o canal tá ativa o Sininho vai no site da Gorila Shield nem vou colocar a propaganda da Gorila Shield nesse vídeo mas vai no site da Gorila Shield aí ó patrocinador aqui do canal parceiro aqui do canal né não é patrocinador é parceira parceiro do canal vai na Gorila Shield e coloque como faça suas compras lá com o cupom CJ05 e ganha 5% de desconto beleza então bora lá para o vídeo vai vamos lá né jovens a primeira coisa que a gente precisa fazer o que nós precisamos estar lá o TWRP aqui no Poco X5 Pro tá e eu já vou adiantar cara olha essa case que eu coloquei no Poco X5 Pro tá cara essa case aqui é da Gorila Shield tá eu vou deixar o link da loja aí na descrição só que essa case ela não é a própria do Poco X5 Pro não essa case é do Redmi Note 12 Pro acho que é o Redmi Note 12 Pro 5G tá só que ela serve certinha no Poco X5 Pro show de bola bom vamos instalar o TWRP tá para isso eu vou usar o Redmi Note 12 certo então eu vou plugar aqui o carregador a parte USB-C no Poco X5 Pro vou desligar o cidadão vou colocar ele já no modo fastboot né que é botão de volume para baixo você desliga põe para reiniciar e segura o botão de volume para baixo tá nós vamos usar o bootjagger então eu vou fazer esse vídeo que vai ser completão o vídeo provavelmente vai ficar grande tá jovens mas é é extremamente necessário com beleza vamos pegar aqui eu já vou desbloquear aqui e vou plugar esse cara aqui ó tá aqui jovens é o seguinte ele vai demorar a reconhecer eu vou abrir o bootjagger aqui para gente poder fazer as configurações eu vou vir em aceitar beleza vamos ver aqui eu teci USB que meu tá uma bela de uma porcaria tá então vamos lá ó conectei vou marcar a caixinha Ok marca a caixinha de novo Ok tá vai passar uma propaganda aqui vamos sair fora beleza agora eu vou arrastar cá para o lado ó e vou vir aqui no raiozinho tá lembrando o a imagem do TWRP coloca na memória interna do Poco X do celular que vai fazer o comando o celular vai fazer o comando tem que estar com o cabo OTG plugado nele tá para simular o computador então eu vou vir aqui embaixo ó para me digitar o comando tá vou marcar a caixinha vou por concordo beleza agora aqui eu vou digitar fastboot o de vai-se e vamos ver se ele vai reconhecer o Facebook ó reconhecer o Facebook agora eu vou digitar festboot o espaço foi espaço muito espaço eu vou agora aqui nesse ícone Zinho buscar o botão TWRP então vou pegar aqui vou ter a memória interna vou clicar nos três pontinhos memória interna e tá aqui a imagem do TWRP vou clicar nele ele vai fazer leitura tá e vou clicar aqui ó eu coloquei fastboot deixa eu ver aqui acho que eu não coloquei ó Fecho boot Fastboot Boot Ó, foi Eu tinha colocado certo, foi Reiniciou lá É, eu achei que não tinha dado não, mas é porque tava demorando Deu certo Os códigos vão ficar aí na tela, tá, jogos? Então, beleza Agora que eu já instalei o TWRP aqui No Poco X5 Pro Ó, eu vou fixar o TWRP Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, Advanced E vou aqui, ó, Flash Current TWRP E vou passar, ó E ele vai fazer O Flash Current, tá, do TWRP Ó Podendo até fechar ali O Red Note 12, nós não vamos usar pra nada mais não Essa parte do Flash Current demora mesmo, tá, jogos? É normal isso aqui, tá? Beleza Feito isso aqui Botão do meio Reboot Recover Beleza Beleza, TWRP instalado e fixado, tá? Se você tiver aí na dúvida ainda Pode passar o zip do Magisk Tá? Pra fixar Ok? Ó, eu nem sei se eu tenho o zip aqui Acho que eu tenho aqui, ó Vou passar o zip do Magisk Só pra fixar, tá? Pra gente ter certeza que o TWRP Vai ficar fixado Agora Eu vou pegar a ROM Da MIUI China Do Poco X5 Pro E vou colocar aqui Pra nós podermos seguir Com a instalação, certo? Depois de ter feito isso aqui, ó Você pode reiniciar pro sistema, tá? Então Ele vai fazer aqui o root Tudo bonitinho Se você já tem o TWRP root, jovens Eu recomendo você usar o TWRP Que eu tô deixando Na descrição desse vídeo aqui, tá? Que é o TWRP Que passa qualquer coisa, tá? Então eu vou vir aqui E o wipe Papum Beleza E vou reboot system E ele vai reiniciar normalmente no sistema Tá? Agora nós vamos pra segunda parte do vídeo Então, jovens Agora O que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a instalação em si Da ROM, tá? Jovens Mas o download da ROM desse dispositivo Eu vou deixar aí na descrição, tá? O Poco X5 Pro Ele não tem Dev China Como o Poco Como o Red Note 12 Como o Xiaomi 12T Pro, tá? Ele não tem Dev China Então o que eu vou fazer? Nós fizemos a instalação do TWRP, tá? E agora Eu vou reiniciar ele aqui Para o Recover Então eu vou reiniciar ele Segurando o botão de volume Pra cima, tá? O Poco X5 Pro Ou que nós vamos transformar ele agora no Xiaomi No Redmi Note 12 Pro Speed Ele até que instala as coisas rapidinho, tá? Ele até que reinicia rápido Ó Vibrou Você pode soltar Ele vai entrar no TWRP aqui Beleza? Jovens De vez em quando eu der um Uma arranhada na garganta Vocês não reparam não, tá? Bom Beleza O que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui E vou em Install Eu já deixei a ROM na memória interna Como vocês sabem Esse dispositivo não tem suporte Cartão de memória Então nós vamos instalar direto Então eu vou clicar aqui na ROM Tá? E ó Simples assim Vou clicar na ROM Lembre-se Este é o Redwood, tá? Poco X5 Pro Não é um Poco X5 não É o Poco X5 Pro Beleza? Então vamos fazer a instalação E agora é só esperar a instalação finalizar Beleza? Pronto, jovens Deu esse monte de erro aqui Eita, siga Agora lascou Não O que você vai fazer? Vamos dar um hypecast aqui Tá? Clique no botão do meio E é justamente aqui Que a galera mais erra Tá? O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui Em Reboot Recover O Ciro Mas vai ficar sem TWRP Exatamente, jovens Por quê? Você tem que dar o formato data No Recover Da Xiaomi É o mais seguro a se fazer Ah, Ciro Mas eu vi que no Poco F5 Dá pra fazer o Recover Pelo TWRP Gente, cada aparelho é de um jeito Tá? Então o que você vai fazer? Botão Nossa Tá tudo em chinês Botão de volume Pra Botão de volume Um toque pra baixo Clica no ligar e desligar Um toque pra baixo Clica no ligar e desligar Um toque pra baixo Clica no ligar e desligar Beleza Ligar e desligar Ligar e desligar Ligar e desligar É este comando É este comando Se você quiser voltar E ver o comando aí Tá? Veja o comando Como fazer Porque tem que dar o reset Por aqui Beleza? Eu vou pegar os arquivos Eu vou configurar e vou mostrar pra vocês aqui Configurado Tá? Tudo configurado E nós vamos pra terceira e última parte Que é Configuração, certificação e tradução Beleza? Então esse vídeo aqui vai ser dividido em três partes Como eu já falei no início aí E é bom seguir as partes Tá? Vai ser um vídeo grande Mas extremamente necessário E muito completo Fechou? Beleza, jovens Iniciou aqui Configuração da Dev China É bem simples Da Dev Da Miwai China, né? É bem simples, tá? Vamos escolher em inglês Que é o único idioma que a gente tem Vamos pra frente É Vou colocar meu Wi-Fi aqui, tá? Então, rapidinho Tem muita gente que fala assim Ah, sim Por que você não mostra a senha do Wi-Fi? É só trocar Não, jovens Que pra me trocar a senha do meu Wi-Fi Eu tenho que ligar pra empresa e tal Né? Complicado Então, beleza Vamos lá Só fazer as configurações aqui Eu tô sem chip nesse smartphone Desmarca tudo isso aqui, ó Ó Desmarca tudo Aqui Você vai escolher Os aplicativos que você quer Que tenha atalhos na área de trabalho, tá? Então eu quero O temas e o segurança Eu quero, tá? Você pode O serviço de feedback E o Miwai Eu não vou escolher, não Mas o temas e o segurança É bom ter acesso A área de trabalho Então eu vou mudar aqui Vou pular Vou pular Também Tá sem conta esse dispositivo, tá? Eu vou Eu vou pular Vou deixar sem conta mesmo E vou Vim aqui Pular Aqui eu vou escolher Então eu vou escolher aqui O gestos Vou pôr da skip Ok E vou simplesmente Arrastar pra cima Ó E pronto Tá configurado, tá? Agora nós vamos fazer o que? Ó Já tá funcionando Tudo sensacional Ó Vou pegar minha localização aqui Pra funcionar O GPS, né? Funcionar o aplicativo de tempo aqui Eu gosto de deixar ele configuradinho E aqui você sabe Você tem o Valt chinês Com todos os widgets, tá? Tudo aqui, ó Você pode ver aqui Que você tem essa opção Nós vamos liberar isso tudo aqui, tá? Ó Então vamos lá Para as configurações Meu dispositivo Nós estamos com o Redmi Note 12 Pro Speed, tá? Beleza Agora eu vou para a terceira e última parte do vídeo, tá? Que é configuração Terceira não Terceira e última não Terceira parte do vídeo Que é configuração e tradução Beleza? Bom, jovens Vamos para a configuração, tá? Eu já baixei aqui dois aplicativos Infelizmente a câmera aqui O celular parou de gravar Mas como é que você vai achar a Play Store? Simples Você vai abrir aqui a loja, tá? Abriu a loja aqui Ela vai te pedir algumas configurações Não aceita nenhuma Sério E aqui, ó Você vai pesquisar por Google Espaço Play Tá? E vai aparecer para você Play Store Se não aparecer Você vai clicar uma vez aqui E uma vez aqui E aí ele vai buscar E vai aparecer Play Store para você Apareceu a Play Store Você instale ela, tá? Instalou o Play Store Você vai clicar e vai configurar a sua conta do Google normalmente Beleza? Eu já baixei aqui o Gboard Para a gente poder utilizar E você já pode baixar esse app aqui também, ó LSposed Já pode baixar esse app aqui também, tá? Já clica nele E já faz a instalação Uma coisa muito importante, jovens Se por acaso Vocês tiverem Aplicativos Que necessitem de reconhecimento facial Aplicativos bancários, tá? Que necessitam de reconhecimento facial Para fazer as configurações Faça, instale E faça o reconhecimento facial Desses aplicativos Antes de fazer o root Beleza? Então Faça isso Antes de fazer o root Ou sim, por quê? O reconhecimento facial Com o root Ele não funciona direito Tá? Então Faça O reconhecimento facial Antes De fazer o root Fechou? Vamos lá agora Nós vamos instalar o TWRP nele de novo Porque como vocês sabem Ele está sem o TWRP, tá? Então eu vou plugar aqui Já E vamos fazer o mesmo procedimento de novo Certo? Vou abrir aqui o bootjagger Abri o bootjagger Já vou reiniciar o cara aqui Ele Sempre que você for pedir para reiniciar Vai acontecer isso aqui É só apertar o X, tá? É Beleza Ele vai reiniciar aqui Já vou reiniciar Segurando o botão de volume para baixo Para entrar em Fastboot Beleza? Como você já configurou o bootjagger Provavelmente ele já abre até direto Quer ver? Ó Entrou em Fastboot Vou plugar aqui Beleza? Ó Já entrou até no bootjagger de novo Tá vendo? Agora nós vamos já Diretamente aqui Vamos esperar aqui a Shopee Vamos passar Agora nós vamos fazer o Fastboot Devices Já vai até Tá até as coisas prontas aqui Eu não vou entrar muito em detalhes Tá? Eu já vou fazer direto E o Fastboot Bootj Também que é o mesmo procedimento Que nós já fizemos Ó Ele tá fazendo a instalação aqui Ó É o mesmo procedimento que fizemos no início do vídeo Ó Beleza? Já posso até desconectar aqui Já posso jogar esse cara aqui de lado Agora nós vamos trabalhar aqui Reboot Recover Tá? Pra ele reconhecer o Recover De vez em quando Dá essa piscadinha na tela mesmo Não repara não Beleza? Já reiniciou aqui pro TWRP Foi bem rápido, tá? Já estamos com TWRP instalado Beleza, jovens Agora O que que acontece? Eu tenho que extrair esse zip aqui, ó Só que o que que acontece? Eu vou entrar no sistema de novo Vou reboot system E vou extrair esse zip Porque tudo que eu preciso Tá dentro desse zip, tá? Então eu vou extrair esse zip Vou mostrar pra vocês aqui Como é que vai fazer a extração A extração Se Esse zip vai tá aí na descrição Tudo que você precisa tá aí dentro Tá? Com exceção da ROM O resto Tudo que você precisa tá aqui dentro Vamos aguardar Beleza Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó No gerenciador de arquivos Pô gente Esse celular fica rápido demais Na meu iChina Ó Eu tenho o zip aqui Eu vou clicar nele E vou extrair ele aqui, ó Extract Ó Ele vai virar essa pasta aqui Dentro dessa pasta Tem todos esses arquivos Inclusive tem uma Gcam aí, tá? Quem quiser usar Tem essa Gcam aqui Mas eu não sei se ela funciona muito bem No Poco X5 Pro não Mas eu vou deixar ela aí E vocês dão uma olhada, tá? Beleza Agora eu vou reiniciar pro TWRP de novo, tá? Pra mim poder fazer o root Eu fiz aquilo ali só pra extrair Porque eu esqueci de extrair esse zip Você pode extrair ele antes Não tem problema, tá? Mas só porque eu esqueci de extrair esse zip Certo? Beleza Agora eu vou lá naquele zip lá Porque lá tem tudo que eu preciso Beleza Vamos em install X5 Pro X5 Pro E aqui, ó Eu tenho o root E isso aqui é só pra mim fazer root, cara Só preciso disso aqui pra fazer root Dentro daquele zip Tem o Magisk zip E o Magisk APK, tá? Esse TWRP só reconhece zip Não reconhece APK Beleza? Beleza Beleza Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos em wipe caches E vamos dar um reboot system E agora sim Nós vamos fazer o configuração De tradução Libera E depois nós vamos fazer A de certificação Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou liberar os widgets gratuitos Vou liberar É você exportar temas E vou liberar a tradução Então tudo isso eu vou fazer aqui agora, tá? Descabozinho lindo aqui Dando o ar da sua graça Aqui no meio do caminho Eu não vou precisar dele mais não Beleza, jovens Agora você vai até o seu gerenciador de arquivos Vai até a pasta que você extraiu Aqui vai aparecer um monte de aplicativo agora, tá? Ó, porque, ó Estão todos os aplicativos Tudo que tá dentro daquela pasta, tá? Você vai vir Vai instalar o aplicativo do Magisk Beleza? Ou seja, mas se você falou Que aquela Gcam ali não funciona Ó, vou clicar aqui E vou em Alô, tá? E vou vir aqui E vou em Install Beleza Instalou Ok Vamos clicar aqui Não vamos instalar aquilo ali ainda não Por que? Eu vou instalar aqui, jovens O instalador Aquele instalador de pacotes também Ele tá aqui Por que? Porque ele, jovens Vai evitar de você usar esse Mi Protect Que fica te pedindo senha Negócio chato pra caramba Então vamos lá Vamos clicar aqui Ele vai pedir, ó Aplica Clica aqui, ó Allow all the time E vamos clicar aqui em OK, tá? Instalação direta recomendada Let's go Beleza, jovens Agora o que nós vamos fazer? Reboot De novo Tá? Nossa, mas dá trabalho demais Dá trabalho Mas é uma vez só Que você vai fazer isso aqui, tá? Se caso ele chegar a atualizar Vocês querem que eu faça o vídeo? Se caso atualizar Como é que vocês vão recuperar tudo? Sem perder tempo? Se quiser esse vídeo Se quiser esse vídeo Coloca na descrição aí, tá? Se quiser esse vídeo aí Ela vai atualizar a via rota normal Se ela chegar a atualizar A via rota Ela vai perder tudo Ela perde TWRP, root Perde tudo Você vai perder a tradução Vai perder tudo Se vocês quiserem Como vai fazer Quando Se isso acontecer Coloca nos comentários aí Que eu faço o vídeo também, tá? Beleza Jovens Agora O que nós vamos fazer? Nós vamos Vira aqui no Magisk 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 Vai estar 100% configurado Tá? Nós vamos aqui Na engrenagem Vamos rolar aqui pra baixo Vamos liberar os iGisk Pode marcar aqui Enforce Dnlist Também Que nós vamos precisar Disso aqui mais tarde Beleza Vamos voltar Aqui você pode esconder Isso aqui Que não vai te fazer Diferença nenhuma E nós vamos instalar Os módulos, tá? Então eu vou vir aqui File Manager Internal Storage China X5 Pro E vamos instalar Pode instalar Todos os módulos De uma vez Instale todos, tá? Então eu vou vir aqui Vou instalar Ok Beleza Volta De novo File Manager File Manager Próximo módulo Pode instalar Todos os módulos Ah, se não Eu não quero esse módulo Você vai precisar dele Todos os módulos Que estão aqui Você vai precisar deles Em algum momento Com exceção Do new iPackage Installed O resto É tudo que você Vai ser obrigado A instalar Então Esse aqui é o Magisk Então você pula ele Vai vir aqui O play Integrity Tá? Beleza Vamos voltar De novo Para instalação Do último módulo Ó Ó Tradução Beleza Módulo Do nosso amigo Lucas Blindado Ó Blind Tech É o cara E agora Você pode reiniciar Beleza Vou clicar em OK Vou clicar em OK E vou desativar os outros Pronto O Gboard agora É meu teclado atual Tá? Então quando eu chegar aqui Ó Tá? Eu vou ter que o Gboard Vou até dar uma Levantada nele aqui Beleza Beleza Vou clicar aqui Vou clicar aqui Vou fazer algumas preferências Que eu tenho aqui Do Gboard Beleza 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 Essa aqui Que é o que? Nós vamos agora Fazer certificação E liberação De Outra Algumas coisas Como por exemplo Os widgets pagos Os É Tudo, tá? Nós vamos fazer Liberação de tudo Aqui agora E Agora o pau vai quebrar Então vamos lá Primeira coisa Que nós vamos fazer Vocês já instalaram Todos os módulos Né? Instalou todos os módulos Que precisavam Agora nós vamos aqui No Magisk Nós vamos ocultar O app do Magisk Vamos fazer uma coisa De cada vez, né? Vamos primeiramente Liberar Os É Os Dispositivos, né? Liberar As funções Pagas Vamos dizer assim Então eu vou vir aqui No LSposed Né? No aplicativo que eu baixei Vou vir aqui Em configurações E vou rolar Até que notificação De estado E vou desativar Vamos entrar lá No gerenciador de arquivos E nós vamos instalar O semi-wiler Que tá aí Na descrição Instalei o semi-wiler E já apareceu Aqui em cima Aqui, ó O módulo não está ativo Então vamos ativar O módulo aqui Ativei o módulo, tá? E vamos reiniciar O dispositivo Tá? Então eu vou vir aqui Eu posso até pegar Pelo próprio TWRP aqui E vou fazer Reiniciar o dispositivo Beleza, jovens O aparelho reiniciou E aqui está o LSposed O semi-wiler já instalado Vamos clicar aqui no semi-wiler Vamos em aceitar Framework do sistema E vamos fazer o seguinte Vamos marcar todas essas opções aqui Marca tudo, tá? Marcou tudo Vamos voltar Vamos voltar Agora você vai voltar Na pastinha E vamos instalar o MT Manager Tá? Instalar o MT Manager aqui MT Manager instalado Vamos em abrir Dar todas as permissões Permite o acesso root Tá? Clica fora aqui Vamos lá na nossa pastinha E vamos instalar O FUC 1000ITM Então vou clicar aqui E vou instalar ele, ó Beleza Instalado Pode sair aqui Você pode clicar aqui Para ir direto para o LSposed Se por acaso não for Você clica no aplicativo Mas então Foi aqui Vamos ativar Ativou O que nós vamos fazer? Segura aqui Vamos reiniciar Beleza, jovens Aparelho iniciou E agora, jovens É o seguinte A mágica está feita, tá? Vou dar um exemplo para vocês Eu vou pegar o aplicativo aqui, ó Vou colocar aqui Vou segurar nele E agora eu posso editar E colocar Aqui E colocar Por exemplo Super ícones pagos, tá? Então eu vou pegar um super ícone qualquer aqui Vou pegar esse aqui, ó Ó Beleza E já vou poder escolher ele E utilizá-lo Por quê? Está liberado, tá? Inclusive Os widgets também Estão liberados, ó Vou entrar aqui Vou em widgets Vou pegar aqui Descobrir Está vendo? Então eu vou pegar um widget qualquer aqui Vou pegar um bem Louco aqui Tem vários, tá? Que você pode estar utilizando Vamos pegar esse aqui, ó Esse aqui eu acho que eu nunca usei ele, cara Sempre estou vendo ele ali Nunca usei Ó Vou pegar este aqui Aqui você pode editar Colocar uma imagem de fundo, tá? Olha só Você pode colocar a imagem que você quiser aqui Ou uma imagem que você quiser colocar Só que aqui está tudo em inglês Aqui tem o estilo do relógio Olha que show, cara Então eu vou pegar esse widget aqui Vou pegar isso só para Aplicar aqui Para Para vocês verem Como é que funciona, tá? Então Nós temos aí Os widgets funcionando Show Ah, se ele Eu não quero isso aqui não Como é que eu faço? Muito simples É igual a global, tá, jovem? Você vai vir aqui Fazer um movimento de pinça Mais Aqui, ó Sente de conteúdo Você coloca nenhum E aqui você abre Abre notificação Sente de controle Pronto, aí acabou Está vendo? Você não vai ter mais Então isso aí está pronto Agora vamos para a certificação Dos aplicativos de banco Tá? Para usar NFC Coisa e tal Vamos lá Agora você vai aqui no app do Magisk Você vai em configurações Você vai ocultar o app do Magisk Vamos pegar os settings mesmo Não tem problema E vamos ocultar o app do Magisk É permitir Você vai abrir o aplicativozinho Que gerou, tá? Aqui ele vai Você vai permitir Aqui vai perguntar Se você quer atalho na tela inicial Coloca cancelar Por quê? Porque senão fica o Magisk Zinha aqui E o sistema reconhece o Magisk Tá? Então beleza Tá pronto aqui Tá? Você vai vir aqui nas configurações Vai vir aqui no app do Magisk Vai rolar até configurar lista de negação Aqui você vai clicar nos três pontinhos Mostrar sistema E vai filtrar por Play Você vai aqui Play Services Marca caixinha Marca caixinha Play Store Marca caixinha Fez isso O que você vai fazer? Você vai vir até Nas configurações Vai vir até apps E aqui você vai buscar por Play Se não aparecer Play Store Play Services Você clica em mostrar todas as informações Ou aqui no início aqui Você clica aqui em cima E mostrar serviços do sistema Fechou? Então você vai vir aqui E vai digitar Play Você vai vir na Play Store Vai limpar os caches Vai limpar os dados Vai depois no Play Services Vai limpar o cache Vai limpar os dados Limpar todos os dados Excluir Pronto Agora você vai voltar lá na pastinha Tá? E vai instalar este aplicativozinho aqui Pá! Instalar Beleza! Instalou Abre ele Abriu Vamos aguardar que ele vai pedir Um monte de acesso root Permitir 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 Pronto Fez isso aqui Espera Ele dá todas as permissões aqui embaixo Acabar todas as permissões Beleza! Agora você vai clicar e segurar E vai reiniciar o dispositivo Beleza, jovens! Iniciou o smartphone aqui E tá pronto Agora é só utilizar Nossa, Ciro Não é muita coisa que tem que fazer Mas você vai fazer uma vez só Tá? É isso, jovens Tá pronto Ciro, pode desinstalar este aplicativo aqui? Não! Nenhum aplicativo deste que eu instalei aqui Você pode desinstalar Tá? É isso E tá aí, jovens Vamos lá, aceitar Permitir Tá aí tudo funcionando Show Olha a câmera aí Funcionando show também Tá? Tudo funcionando 100% Tá? Aqui, ó Tem mais aqui Temos o modo vlog Temos vários outros módulos aqui A gente só não tem O modo É, tem módulos de celular intermediário Né? Então é isso aí, jovens Tá pronto Ah, e outra coisa Ela não usa Poco Launcher Ela usa Mi Launcher Tá? Hyper Launcher Então se você for atualizar Você pode atualizar Hyper Launcher nela, tá? E é isso aí Bom, jovens Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, dá o like Inscreve o canal Jovens Dá uma força aí Esse Ah, o relógio aqui tá errado, tá jovens Você pode só clicar aqui Vim aqui em configurações do relógio E o que que acontece? Ele tá marcando a hora Você vem aqui em configurações, tá? Você pode vir aqui Editar a hora do sistema Se por acaso acontecer isso, tá? Você vem detectar fuso horário automaticamente Você clica aqui e escolhe São Paulo, tá? Ó, Brasil São Paulo No meu caso aqui é esse, né? E aí você pode marcar de novo Que aí ele vai marcar certinho aqui Aqui tá o relógio duplo Mas você pode trocar ou mesmo Trocar o widget aqui, tá? Ele vai mostrar ali pra você trocar o widget Mas você pode simplesmente matar ele aqui, ó E pegar o widget que você quiser, tá? Porque agora os widgets estão todos liberados Olha só Vou pegar aqui categorias Vou pegar um widget aqui de relógio Você pode clicar aqui em pesquisar, tá? Porque aí ele vai abrir aqui E aqui, ó Você tem a opção de widgets do Android, tá? É por aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o relógio Eu vou pegar aquele widget que tava lá Ó, ele tem aqui esses widgets Eu vou colocar esse aqui, ó Pronto Beleza Voltamos à programação normal Bom, jovens Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá o like Assista o vídeo inteiro, cara Eu sei que o vídeo ficou grande Mas é um vídeo extremamente importante Beleza? E é sem erro, tá? É como diz aqui na minha terra É feijão sem bicho Beleza? Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus e tchau E aí